Oi gente, bom dia! Então, hoje dia 6 de agosto, nós vamos iniciar agora a nossa aula de matemática com o nosso módulo 3, olha só, seguindo lá para a página 99, onde nós vamos continuar as atividades com o assunto tabela, ok? Então vamos lá, questão 7. A professora Adélia realizou uma pesquisa com seus alunos para determinar qual idioma eles preferiam estudar. Veja na tabela os dados coletados por ela mesma nessa pesquisa. Cada aluno votou apenas uma vez, então preste atenção. No idioma inglês, 18 meninos preferiram e 22 meninas. Francês, 10 meninos e 12 meninas. Espanhol, 15 meninos e 9 meninas. Japonês, 5 meninos e 7 meninas. Pergunta A, quantas meninas preferem estudar inglês? Vem aqui no inglês, meninas, 22 meninas, ok? B, a quantidade de alunos que preferem estudar francês é igual, maior ou menor do que a quantidade de alunos que preferem estudar espanhol. Primeiro preste atenção que ele falou alunos. Se ele falou aluno, alunos, então é o total de meninos e meninas. Então vamos lá ver quantos alunos alunos preferem estudar francês? Francês, são 10 meninos e 12 meninas. Então francês, 10 mais 12. 0 mais 2 é 2 e 1 mais 1 é 2. Então pronto, 22 alunos francês. Agora vamos agora para a quantidade de alunos alunos que preferem estudar espanhol. 15 meninos e 9 meninas. Vamos lá, 15 meninos e 9 meninas. 5 mais 9, 14, vem 1 para cá, 1 mais 1, 2, 24. Então compara esses dois números, olha só. A quantidade de alunos que preferem estudar francês, né? É igual 22 alunos em francês, 24 em espanhol? Não, não é igual, tá? E a quantidade de francês que preferem estudar francês é maior? Não, também não é maior. É menor? É menor. Então a quantidade de alunos que preferem estudar francês, olha só, é menor do que a quantidade de alunos que preferem estudar espanhol, certo? Questão C, qual é a opção de maior frequência e a de menor frequência? Então a gente tem que fazer o cálculo, gente. De inglês a gente ainda não fez, então vamos fazer aqui a opção que tem mais alunos. vamos fazer em inglês. Para saber a opção que tem mais frequência, eu tenho que somar meninos e meninas. 8 e 2, 10, vai 1, 1 e 1, 2, 2 e 2, 4. Aqui eu tenho 40 no total. Francês eu já somei 22. Espanhol eu já somei 24. E agora, agora vamos somar japonês. 5 meninas com 7 meninos, meninas, 5 meninos com 7 meninas, 12. Então vamos responder a pergunta. Qual é a opção de maior frequência? Maior frequência é inglês. Então a resposta aqui é inglês. Inglês, acho que ele já colocou aqui, ó. A opção de maior frequência é inglês. E a opção de menor frequência? Japonês. Então, a opção de maior frequência é inglês. Já a opção de menor frequência é japonês. Ok? Então, gente, continuando aqui na página 100 com a questão 8. Olha só. Deixa eu dizer para vocês. Essa questão é uma questão que só pode ser feita aqui para com quem está na sala, com a aula presencial. Porque nós precisamos aqui registrar os dados, tá? De cada um de vocês em relação a uma pesquisa, tá? A gente vai escolher cinco colegas para realizar uma pesquisa. No caso, qual é a cor preferida? Vai registrar esses dados, tá? E depois a gente vai fazer aqui uma tabela com esses dados, o nome de cada colega com a cor que ele prefere, ok? Então, seguindo aqui na página 101, aí já é com vocês que estão em casa. Olha só. O CALC é um programa de computador que utiliza planilhas, né? Planilhas eletrônicas como essas aqui, que são tabelas, tá? Para construir tabelas e gráficos ou fazer cálculos, tá? Então, ele pede aqui que você copie esses dados aqui, olha, numa planilha nesse programa de computador, se você puder aí em casa. E aqui tem todas, tem todo o passo a passo, olha. Copia a planilha, a planilha, o título, depois você coloca o nome dos idiomas, né? Os idiomas. Essa é aquela tabela lá da página 99, que você vai copiar, tá? Você vai copiar a fonte, né? De onde foi tirada essa pesquisa, tá bom? Olha só. Isso aqui é para ensinar, é para que vocês tenham um conhecimento, é, um pouco, é, um pouco mais sobre essa questão de tabela. Agora, no computador. Então, se você puder fazer isso em casa, vai ser muito bom, né? É, procurar ajuda de alguém, tá? Um adulto aí, um irmão mais velho, a mamãe ou papai, se tiver tempo, tá bom? E façam isso, tá bom? E encerramos aqui a nossa aula de hoje de matemática e até a próxima. Tchau, tchau!